Música Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer mais um vídeo de recebidos Porque sempre quando eu posto uma foto lá no meu Instagram Que é o Ajulia, de caso você não me segue Segue lá que eu posto um monte de fotinho legal Mentira que ela não é bem humilde Sempre quando eu posto alguma foto de alguma coisa que eu recebi lá no meu Instagram Vocês ficam loucos Pra gente saber de onde é a peça ou... Da onde... Onde é a peça ou o acessório ou qualquer coisa, enfim Então nesse vídeo aqui eu vim mostrar pra vocês os meus últimos recebidos Se vocês quiserem saber quais são os meus recebidos é só continuar assistindo Eu vou começar pela minha loja favorita Uma das minhas lojas favoritas que é a Homeway A maioria é tudo loja chinesa, mas tem algumas brasileiras também Mas a Homeway eu gosto muito porque as peças são de muito boa qualidade São muito estilosinhas, enfim Eu já pedi essa peça aqui pensando no inverno, né? Porque eu já penso no futuro É esse moletom lindo Assim é normal, né? Mais que em Arianator como eu Ajei Olha o que vem atrás Não sei se vocês fizeram esse moletom com referência em Problem da Ariana Mas eu comprei porque eu lembrei dessa música da parte da Ilha Zélia Mas eu achei ele lindo e ele é muito quentinho, sério Eu vou fazer um videozinho pra mostrar pra vocês ele no corpo Eu pedi o tamanho M e ficou bom o tamanho, não ficou tão curto aqui no meu braço Eu adorei demais Outra coisa que também é mais pro inverno é essa jaqueta jeans aqui E atrás ela tem escrito God Save The Queen Achei ela linda e eu pedi ela mais lisa assim porque já tinha uma com pet que eu pedi da Shein Essa aqui eu ainda não sei porque, né? Tá muito calor aqui em Paranápolis hoje, tá mais fresquinha Mas tô doida pra usar e eu adorei ela, achei muito estilosa Essa blusa aqui que quando eu postei lá no Instagram vocês foram uma loucura Principalmente os Cry Babies, né? É escrito Cry Baby E eu pedi por causa da música, gente Eu não sou uma Cry Baby, eu não sou, assim, do fandom da Melanie Martinez Mas eu adoro as músicas dela e adoro Cry Baby também, então por isso que eu pedi Pedi também esse tênis aqui, que ele é lindo demais E assim, ele é gigante, mas assim, ele ainda tá um pouco pequeno no meu pé Meu pé é uma lancha, não vou negar Na verdade eu uso 38 e eu pedi 40 da China e ficou um pouco pequeno ainda Mas se tira a palmilha fica mais fácil de usar, não dói tanto no meu pé Pedi também esse macacão listrado, que eu vou ter que vestir pra vocês verem Ele é um pouco transparente, assim, eu não compraria ele se eu soubesse que ele é assim Mas tudo bem Ele é bonito, assim, só que eu não sei se eu usaria porque eu tenho um pouco de vergonha no meu corpo Eu me acho muito alta e muito magra, assim, sabe? Se eu tivesse um pouco mais bonitinho, talvez eu usaria Mas não faz muito o meu estilo, assim, mas ele é bonito pra quem gosta de macacão nesse estilo E por último da Roma, eu pedi essa blusinha aqui Que tá escrito Smile E tem aqui do lado também, e aqui também E eu não sabia que ela era tão comprida, a manga, assim Então eu uso a dobradinha, sabe? Porque pra usar no verão é obrigada a usar a dobradinha, tem muito calor Bom, da Roma aí foi isso, agora eu vou pra Shein Que também a qualidade das peças são muito boas Só que dessa vez demorou muito e não foi nem culpa deles Porque em... acho que em três dias já tava aqui no Brasil Já tinha enviado a China pro Brasil Só que demorou muito pra chegar aqui na minha casa Porque os correios daqui estão... uma desgraça, gente, sério Tá muito demorado Eu pedi então da Shein essa camisa... Essa camisa... é camisa, né? Essa camisa aqui, branca Eu não fechei ela toda, mas eu vou vestir ela pra vocês verem melhor no corpo Ela é muito linda, gente, sério E olha só esse bordado aqui Você parece de loja bem cara E ela não foi tão cara assim E eu pedi também da Shein um óculos de sol Ai... no vídeo eu sempre pareço um zangão Mas eu juro que ao vivo fica bonitinho Eu vou tirar uma foto e passar aqui Ah, achei ele estilosinho até, gente, sério Agora a gente vai pra Dreslink E eu não sei lá, não gostei muito das roupas Tem mais legal pedir na Dreslink Coisa pra casa, acessórios, essas coisas assim, sabe? Então eu pedi essa blusinha aqui Eu fiz o No One Cares Tá bem grandinha, assim, parece uma bata, na verdade, sabe? E eu gostei dela, assim, só que não foi uma das minhas coisas... Das minhas blusas favoritas que eu já pedi na China Mas eu achei ela bonitinha e a malha é muito boa, assim É bem... bem... boa E também na Dreslink, né? Eu pedi duas bolsas Essa aqui, que eu não tinha nenhuma bolsa pra festa Não que eu seja super baladeira, né? Mas, assim, às vezes aparece uma festinha pra nós ir E eu não tinha nenhuma pra... Assim, que coubesse meu glicosímetro Minha caneta de insulina E essa aqui cabe, assim, você botar, assim, nos estojinhos, então... E pedi também essa aqui Que eu só tinha uma bolsa preta pra sair, assim, pra qualquer lugar Tipo, pro shopping Então eu pedi essa verde água Achei ela bem bonitinha E ela tem compartimento aqui atrás também Pedi também da Dreslink Esse tênis que não deu certo de novo, gente Eu acho que ela tem que desistir de tênis de LED, sério Pedi mais um Vocês já conhecem, né? Esse tênis aqui, ó Dá modinho em 2016 Eu pedi em 2016 ainda Só que daí eu pedi... Eu tinha pedido um 38, eu acho Não deu Aí eu fui lá e pedi um 41 Eu viajei, eu devia ter pedido 40 Ou 39 Ficou muito grande no meu pé Então eu vou ter que vender Ou botar no sorteio também Gente, calma que vai ter o sorteio ainda, tá? Eu só tenho que me organizar Porque eu tenho muito medo que dê alguma treta no sorteio Pedi também na Dreslink essas luzinhas Essa luzinha aqui E ela é bem fininha, sabe? É ótima pra botar em fundo de vídeo Eu comprei só por isso mesmo E pedi essa aqui Eu pedi já pensando no Natal Porque chegou antes do Natal, graças a Deus Pra botar na... Ah tá, essa aqui tem botão na... Essa aqui é na tomada A outra não precisa de coisa É a pilha Então eu vou botar na tomada pra vocês verem Eu adoro pisca-pisca, sério É a coisa mais linda pra mim Eu adoro demais Ela tem o botãozinho aqui pra controlar Como tu quer a luz, enfim De iluminação também Eu pedi uma luz que tá ali já Daí depois eu mostro pra vocês Vai trocando, sabe? Então ela fica trocando de... Cor E ela vem com controle remoto também Então tu vai trocando assim como tu quer É... Eu tinha visto na Leroy Merlin por 110 reais Se eu não me engano E ela foi... Nossa, muito mais barato Foi Agora sim, por último Eu pedi uma almofada de... Ai gente, eu julgava tanto Eu julgava tanto gente Que pedia Que comprava esses... Uma almofada de emoji, sabe? Mas... Ai, sei lá Eu achei bonitinho Ai, peguei errado Nossa, é muito gigante Olha, é maior pra minha cabeça Essa é a almofada de cocô E eu adorei Eu achei muito fofo Agora a gente vai pra última lojinha da China É a Semidress Então eu vou começar a pôr Pra essa luva que eu achei muito incrível Só que uma já tá sem pilha Um pouco inútil Porque eu não vou em lugar nenhum com ela, né? Mas... Ela é legal pra tirar foto Eu achei legal pra tirar foto Ou fazer bumerangue Pra deixar parada também E lenta, assim Uh... Tipo o tênis de LED, sabe? Tem um controlezinho Só que ela é a pilha Não carrega no USB Outra coisa que eu pedi da Semidress Foi esse cropped Que eu me arrependi, assim Gente, eu não sei que onde eu tava na cabeça Quando eu pedi esse cropped Sério Sei lá, não é meu estilo Não é feio Mas não é meu estilo Tudo bem Agora no verão é bom usar É que eu não gosto de ir de cropped Porque eu nunca achei uma coisa Que fique alta em mim De verdade Cintura alta, sabe? Então fica parecendo sempre a barriga E eu não me sinto muito confortável E também esse casaco aqui Que ele é... Assim, quente Não é assim pra dias super frios Mas dá pra usar Vem esse colete aqui E o casaco jeans por cima Só que ele é muito diferente do site, sabe? Ele não... Não se ajusta no corpo Já vê, ele é bonito Mas não se ajusta no corpo Como aparece no site Pedi também da Semidress Essa naked falsa aqui Bem falsa Que é... Nateds O nome Eu pedi porque eu não tinha mais paleta de sombra Assim, mais neutra Só que ela não é tão neutra assim Não é muito pigmentada, sabe? Ó, assim Parece que ela é super pigmentada Só que passa Aí vai fumar E elas aparecem, sabe? Esse aqui eu acho que é da Dresslink Eu mostrei errado Vai da Semidress Alguma dessas almofadas eu mostrei errado Mas aí eu corrijo aqui pra vocês Eu não sei se essa aqui ou a outra é da Semidress Ou da Dresslink Mas ela é linda Essa aqui também De um gatinho Da Semidress também Eu pedi essa caneca aqui Que é uma lente de câmera Opa, na verdade Gente, é muito legal Olha só Parece muito uma lente Não parece? Aí você abre aqui E bota o que você quer tomar Ela é bem pequenininha Assim, tipo É pouquinha coisa que eu tomo Mas eu uso ela mais pra decorar E por último da Semidress Eu pedi esse tênis aqui Que eu já mostrei pra vocês várias vezes Ele é uma réplica daquele Nike Air Force Eu acho que é isso Bem parecidinho Só que aqui do lado dá pra ver que é uma réplica, né? Porque não é coisa Nike, assim É isso Agora a gente vai pras lojas brasileiras A primeira é da Spotcase Veio nessa caixinha aqui Eu já recebi há muito tempo isso aqui Só que sério São muito bonitinhas essas capinhas Essa aqui de florzinha Essa aqui de renda E essa aqui de perulito Perulito que é a que eu tô usando atualmente Pra quem quer saber e não sabe ainda, né? O meu celular é o J7 normal Não é metal, não é prime, não é nada Acho que é o J7 2015 E na Spotcase tem cupom de desconto É o iJulias Você bota lá pra finalizar a sua compra Bota o iJulias Que você ganha 10% de desconto, tá bom? E por último eu recebi da WeRever Essa eu recebi esse ano Só que eles tinham mandado ano passado Eu não sei porque eles mandaram Isso aqui de Feliz Natal Um gatinho, gente Sério, é um gato, né? Gente, eu falo WeRever Mas eu acho que tá errado Enfim, eu recebi esse blusão Que eu uso como... Pra usar como vestido, na verdade, eu acho Só que como eu sou muito desconfiada Dos ventes Podem acontecer Podem vir E me ligar de avenida Eu sempre boto um shortinho por baixo E a malha é muito boa Eu adorei Sério, muito obrigada Recebi também esse macaquinho Que fez o maior sucesso lá no meu Instagram Que vocês acharam que era um vestido Mas é um macaquinho, gente Vou botar as fotos que eu postei no meu Instagram Do lado É muito, muito lindo Muito fresquinho E por último Eu recebi essa saia Linda, gente Sério Eu não sou de usar saia Mas essa saia aqui Quando eu tiver uma festinha Eu vou Olha só que linda Não fica tão curta Eu achei que ia ficar super curta em mim Mas não ficou Só adorei Sério Gente, esse foi o vídeo de recebidos Esses últimos meses Espero que no meu coração Não tenha ficado tão grande esse vídeo Espero que tenha ficado bom De vocês assistirem E que tenha tirado algumas dúvidas de vocês Pra caso alguém Quisesse saber De onde eram algumas peças É tipo, quem me segue no Instagram, né Quem não me segue Não queria saber nada E se vocês gostaram desse vídeo Não esqueçam de clicar em gostei aqui embaixo De se inscrever no canal Se você ainda não for Nossa, o que aconteceu com a minha voz Se inscrever no canal Se você ainda não for inscrito E de me seguir em todas as redes sociais Então é isso, gente Um super beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau